E aí, pessoal do YouTube, hoje eu vou trazer o gameplay do Angry Birds Go, que foi recentemente lançado para o sistema operacional Android e tal. Então, vamos lá. É um jogo muito fácil de se jogar e eu gostei bastante dele. Vamos aqui em mais, 120. Melhorei, já tinha dado a jogada eu e minha irmã aqui. Então, vamos lá. Já melhorei um pouco o meu carro aqui, então, vamos. Eu decidi jogar tocando aqui dos lados, que para mim é mais fácil do que usar o sensor gravitacional. Eu gostava muito do sensor gravitacional, mas eu bato muito com ele, tem que virar demais. Aqui, galera, eu já estou numa fase aqui um pouco mais avançada e vocês podem ver que o game é muito bom. Pelo menos eu gostei bastante. Quem puder baixá-lo, tá? E a dica, baixe Angry Birds Go. No caso, eu estou no início aqui, estou tendo que olhar pela câmera, então, eu não vou jogar satisfatoriamente bem, tá? Mas, consegui chegar com 69 mil. Haha, sucesso. Vamos aqui, ganhei uma estrela só, porque eu bati em tudo. Vamos novamente. Aqui eu não tenho nenhum update para fazer no meu carro. Vamos em Go. O jogo carrega rapidinho, não tem aquelas questões de travamento. Pelo menos aqui eu estou usando o Galaxy S4, então, ele não está com nenhum problema de travamento. Estou gostando muito. É um jogo super bacana, realmente. Eu não esperava que a Rovio, que é a desenvolvedora do Angry Birds, fosse trazer desse tipo de corrida, assim. Parecendo com o Mario, né? Super Mario. Teve tipo um jogo do Mario, se eu não me engano, com esse tipo de jogabilidade. Eu não esperava que eles iam trazer um game assim, mas trouxeram e a galera está baixando aí, tá? A galera está gostando, está se interessando. Então, é isso. Chegou ontem à noite, aqui é dia 12. Então, ontem à noite, já estávamos aí com ele. Foi um dos primeiros a baixar. Haha. Então, é isso, pessoal. Esse foi um pequeno gameplay, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o David Tech Newton do Sobre Tecnologia. O meu canal tem tutoriais de Windows Phone também e um pequeno tutorial de iOS, mas ele é 95% baseado em Android. Mas eu também trago coisas de Windows Phone e iOS. Então, visita o canal, que lá temos vários tutoriais e rendizões de aparelhos para ajudar na sua compra. Temos uma lista de reprodução, se vale a pena comprar. Então, você pode ver lá. Então, veja o meu canal. Vá lá nos meus vídeos, vá descendo, porque tem muitos vídeos, vídeos diários no nosso canal. Assim, eu acumulei muitos vídeos. E aí, eu posso ter bastante coisa aí para ajudar você. Então, é isso, pessoal. Eu sou o David Tech Newton. Falou, um grande abraço e tchau. E aí, eu sou o David Tech Newton. Obrigado.